Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco e hoje vou fazer com você o Cabeça pra Cima Esse programa que você curte, programa que você gosta de assistir No qual você participa mandando suas opiniões, suas críticas, seus e-mails, seus comentários A gente está sempre esperando a tua participação através do cabeça pra cima arroba boasnovas.tv Ou através do www.boasnovas.tv Além do Cabeça pra Cima, você tem todos os outros programas da nossa grade disponíveis On Demand pra você escolher, assistir o que você quiser, rever o que você quiser rever É sempre bom passar pra você o nosso conteúdo A gente fica feliz quando a gente sabe que você está aí do outro lado participando da nossa programação Então fique ligado, está começando o Cabeça pra Cima Quando você está em casa e recolhe aquilo que você não quer mais Ou não vai precisar mais, ou não vai usar mais Você joga isso fora e isso vira lixo Você sabe o destino que esse lixo passa a ter depois que sai da sua casa? Você sabe o que é feito com ele? Você sabia que o lixo é um dos problemas mais importantes das grandes metrópoles, das grandes cidades E das pequenas e médias cidades brasileiras? Então, hoje o Cabeça pra Cima vai conversar com você sobre uma coisa que de um tempo pra cá virou moda Que é a reciclagem A gente vai saber como é que isso aplica ao lixo e como é que funciona essa tal de reciclagem do lixo Fica ligado, o Cabeça pra Cima volta já já depois do nosso informativo O termo reciclar significa transformar objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo Esta necessidade foi despertada pelas pessoas comuns e governantes A partir do momento em que se observou os benefícios que a reciclagem apresenta para o nosso planeta Em nosso país, quase a totalidade de latinhas descartáveis e garrafas PET são recicladas Entretanto, plásticos, latas de aço, vidro, entre outros materiais São pouco considerados neste processo Reforçando as estatísticas que apontam que somente 11% de tudo que se joga na lata de lixo em nosso país É de fato reciclado O setor de reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano Mesmo assim, o país perde em torno de 8 bilhões de reais anualmente Por deixar de reciclar os resíduos que são encaminhados aos aterros ou lixões Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente Isso porque o serviço só está presente em 8% dos municípios brasileiros Então é isso, a gente vai falar sobre reciclagem de lixo E hoje eu sou a fera aqui no Cabeça Pra Cima A gente especialista no assunto que vai ajudar você a entender O que é reciclar, como reciclar, se é preciso reciclar Esse é um assunto que parece bobinho, mas não é não Porque diz respeito ao planeta Se diz respeito ao planeta, diz respeito à sua vida Comigo, Osmar Filho, Engenheiro Sanitário e Ambiental Coordenador de Resíduos Sólidos da Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro E professor na COP da UFRJ O que é COP, Osmar? Operativa? Não, é uma coordenação de pesquisas e de estudos de pós-graduação de engenharia dentro da UFRJ Engenharia Ambiental? Todos os campos da engenharia Dentro desse campo eu sou professor do MBE Que é um mestrado profissional dentro da COP Na área ambiental Bom, falar sobre lixo reciclável ou reciclagem de lixo Parece bobagem, mas não é não, né? Não, nunca foi bobagem Nunca foi? Nunca foi Tem gente que acha que lixo é lixo Sim, infelizmente ainda tem Muita gente ainda tem no planeta inteiro Não apenas no Brasil, esse tipo de mentalidade Mas tem relatos Na própria Roma Antiga você já fazia compostagem Olha aí Legal É uma forma de aproveitar os resíduos que eles tinham Que a maioria deles eram orgânicos e eram matérias puras Olha só Bom, sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Cabeça Pra Cima Comigo também João Carlos Xavier Engenheiro sanitarista, consultor, coordenador de projetos da CONLURB A Companhia Municipal de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro E também professor universitário Bem-vindo, João, obrigado por ter vindo Obrigado O que o Osmar falou tem tudo a ver A reciclagem não só é benéfica ao planeta Como ela é fundamental dentro de um processo de gestão de resíduos sólidos Você querer hoje, dentro da atualidade Fazer um programa de gestão de resíduos sólidos Sem pensar em reciclar Você está completamente fora da realidade Não só da realidade técnica, como da realidade econômica Legal, vamos aprofundar esse assunto já já E comigo também a Adriana Crespo Geógrafa, analista de educação ambiental E coordenadora de projetos na ONG Doe Seu Lixo Tudo bem, Adriana? Bem-vinda Grata, eu que agradeço pela oportunidade De poder estar construindo esse diálogo tão importante pra sociedade Lixo também pode ser doado? Pode ser doado Tem um valor econômico grande E um valor social também A partir do momento que integra A questão dos catadores Dentro desse histórico, né? Que é a reciclagem E o gerenciamento de resíduos Tem uma coisa, você falou O valor econômico do lixo E aí, agora Eu me lembrei A máfia nos Estados Unidos Ela sempre controlou O lixo Na Itália também Além de outras questões Claro A bebida O jogo A prostituição Mas a máfia Sempre teve interesse no lixo Ou seja Se o bandido tem interesse Numa atividade É porque ela gera Recurso econômico Como é que vocês veem essa questão que a Adriana falou aí O valor econômico do lixo Olha, o valor econômico do lixo Ele é bem complexo na hora que você pensa Mas economicamente falando é simples Eu tenho um material que pra você é desnecessário Não serve mais É um inservível pra você E que você vai dispor dele em algum local Cabe as prefeituras No caso do Brasil Por causa da Constituição Brasileira Ter a responsabilidade de tratar E adequar E destinar corretamente esse resíduo Porém Uma fração desse resíduo Pode ser aproveitada ainda Pode voltar à cadeia produtiva Ou seja É essa fração que a gente recicla Essa fração que você tem Quando você citou Logo na sua chamada No seu início Que você tem A questão das latinhas Tudo bem O Brasil é um dos maiores recicladores De latinhas de alumínio Mas nós também somos Um dos maiores Da parte de PET Somos um dos maiores Na parte de papel E papelão São Materiais que para A pessoa dentro do seu dia a dia Não tem mais valor algum Agregado Mas na verdade Possui um valor agregado Que você não consegue mensurar Qual é o percentual Dentro do lixo Que tem valor Que pode ser reutilizado Que pode voltar Na cadeia Que percentual é esse? É muito complicado É uma parte É uma parte Porque é muito complicado Porque você Para ter uma noção Do que você Vai reciclar Você precisa primeiro Fazer uma chamada Análise gravimétrica Você tem que conhecer o lixo É como O que é uma análise gravimétrica? É um estudo técnico Onde você vai pegar O resíduo De formas isoladas Durante um processo De coleta Numa cidade Você vai Separar esse material Você vai medir Vai ver Percentualmente Olha eu tenho mais Matéria orgânica Eu tenho mais plástico Eu tenho mais papel Eu tenho mais isso Eu tenho mais aquilo Tem inservíveis Porque não podemos esquecer Que historicamente O país Não tem saneamento básico Em muitos municípios Então infelizmente Isso existe Você tem resíduos De toalete Que acabam indo Automedicação em casa Você acaba Infelizmente Botando remédio Ali dentro Existe Quanta gente Não jogou fora Remédio Ou joga no vaso sanitário Porque eu não sei O que é pior Botar ali ou ali Joga na estira Do banheiro mesmo Exatamente Que bate o lixo Então Primeiro tem que ser Feito essa análise Para você ter Como gestor público A noção Do que que Efetivamente é O que a gente Chama de seu lixo Aí com esse lixo Você Não Eu posso aproveitar Essa fração Que vai variar Na quantidade Numa cidade Como o Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Porto Alegre Que já são Cidades de maior porte Você tem um percentual Maior De material E numa cidade Que seja extremamente Agrícola Você vai ter Muito mais matéria orgânica E que dependendo De como fosse A matéria orgânica Ela pode ser Ou não Manipulada E utilizada Como composto Na própria Agricultura local Entendi A gente estava Complementando Só complementando Um pouquinho As informações Que o Osmar passou Especificamente Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Você pode considerar Como potencial Potencialmente Reciclável Qualquer coisa Na faixa De 25% Dos que nós chamamos De resíduos sólidos urbanos RSI Isso seria um número médio De potencialmente Por que que é potencialmente Reciclável Pode dar uma variada Não Não é porque Dependendo É porque Ainda tem isso Como é que ele chega Exatamente Depende Do processo Até Você chegar Na área De reciclagem Tem todo um processo De acondicionamento Transporte Então isso aí Pode vir A danificar Pode vir O que nós chamamos De contaminar O lixo reciclável E o outro aspecto Quando o Osmar Falou da parte De economia Eu vou um pouco Mais além Do que ele foi Quando nós fazemos Uma reciclagem De lato de alumínio Por exemplo O que nós estamos Economizando Na realidade Não é alumínio É uma quantidade Brutal De energia Sim Porque a energia É o principal Insumo Da fabricação Do alumínio Então quando nós Conseguimos reciclar O alumínio Nós estamos Economizando Energia De uma maneira Absurda Da mesma maneira Quando nós fazemos Reciclagem de PET Como ele falou De plásticos De uma maneira geral Nós estamos Economizando Todos os derivados De petróleo Então nós podemos Reinserir Na cadeia produtiva Todos os derivados Economizando Na extração De petróleo Na extração Principalmente De combustíveis Não renováveis Como é o caso Então era Basicamente Esses aspectos econômicos Que transcendem Um pouco A economia Do Ah isso aqui Eu reciclar Você fala Por que que recicla A latinha Porque a latinha Dá mais dinheiro Do que o plástico Aí todo mundo Quer reciclar a latinha Porque vai ganhar mais Claro Aí o plástico rígido Seu plástico duro Ele dá um dinheiro Um pouquinho maior Do que o plástico maleável Então É o segundo Objeto de desejo Tá Adriana Me corrija Se eu estiver É verdade É verdade Esses Esses são Os valores Que nos levam A esse ranking Que nós temos Em primeiro lugar E a Adriana Ela trabalha Com uma galera Porque quando você Nós estamos aqui falando De trazer Para a cadeia produtiva Esses resíduos Que podem ser Reutilizados A Adriana Acaba trabalhando Com uma galera Que também Volta Para a cadeia produtiva E que muitas vezes É equiparado Ao próprio lixo Infelizmente Ao lixo social Ao lixo dos excluídos Ao lixo dos Dos A margem Da sociedade Então Essas pessoas Acabam vindo Também de volta Para a cadeia produtiva Você lida com elas Justamente A gente fala Que são os resíduos humanos Pessoas excluídas Do mercado de trabalho Em sua maioria 54% São mulheres Que tem muitos filhos E cuidam De toda a família E tiram ali Da reciclagem O seu sustento Pais de família Também Pessoas Muitas vezes Analfabetas Que fazem Fizeram parte Do sistema penitenciário E não tem Como entrar No processo De produção Na cadeia E aí Eles começam Ali Trabalhando De maneira informal E posteriormente Se organizando Em cooperativas De reciclagem Legal A gente vai precisar Fazer agora Nosso primeiro intervalo E a gente volta Para continuar O nosso papo Eu queria que a gente Falasse para o nosso Telespectador Explicasse Como se todo mundo Fosse criança Do outro lado O que é reciclar O lixo Como reciclar O lixo Por que reciclar O lixo Tá E a gente tem também Um vídeo Para mostrar Para você Como é que se faz Toda a cadeia De onde ele vem Para onde ele vai Então fica ligado A gente volta Já já Com cabeça para cima Voltamos Com cabeça para cima De hoje Hoje eu que estou Aqui apresentando Paulo Leonel Prazer Estar com você No cabeça para cima Falando de um assunto Muito importante Para você Para a nossa sociedade Para o nosso planeta Que é a reciclagem Do lixo Você pode participar Pelo WhatsApp 21-980-79-2961 21-980-79-2961 Manda sua opinião Sua crítica Sua sugestão A gente fica sempre feliz De ver que você participa Bom Prometi Vou cumprir A gente vai assistir agora Um vídeo sobre A ONG da Adriana O Doe Seu Lixo Vamos lá A ONG Doe Seu Lixo Trabalha com doações De material reciclável De empresas Ela ajuda A administrar Uma cooperativa Que faz esse processo O processo consiste Nas seguintes etapas O caminhão Chega no galpão Já com o lixo reciclável Limpo É esvaziado Em uma esteira Onde os colaboradores Vão separando O que é plástico Alumínio E papel Após essa separação Ele é pesado Prensado E embalado Para a venda Então Adriana Fala um pouco Desse trabalho O Osmar Quando a gente estava Assistindo ao vídeo Ele falou assim Viu O lixo Chega limpo Que é a parte Mais importante Do processo Fala um pouco Sobre isso Por que é importante Que o lixo Chegue limpo E o que é Chegar Lixo limpo Justamente A gente trabalha Em cima da eficiência Do trabalho Dos cartadores Ou seja Ou seja A gente trabalha Com a coleta Seletiva Que é o recolhimento Desse material Previamente separado E limpo Dentro das empresas Ou seja Ele já vem separado Do lixo Úmido Só vem o lixo Seco para a gente Então o caminhão Descarrega E os operadores Ambientais Os catadores Já começam A separação Pelo material Por tipo Plástico Duro Pet Vidro Latinha Papel branco Papel misto Então a gente Ganha nessa eficiência E a produção Ela acaba sendo Bem maior O que é lixo Úmido Lixo úmido É resto de alimento Papel Com gordura Papel molhado Casca de frutas Casca de ovos Um material Que tenha Uma essência orgânica Ou tenha sido Como a gente O próprio Anil aqui falou Contaminado Pela matéria orgânica De alguma forma É uma matéria Que você acaba Tendo que dispor De outra forma E não pode entrar de novo Porque quando você Coloca um papel É sujo de gordura Aquele papel Que você comeu Fez uma fritura Aquela gordura Durante o processo De reaproveitamento Do papel Ela vai soltar E ela vai atrapalhar Todo o processo A gente falou No camarim A gente estava Conversando um pouquinho Antes E eu estava Dizendo para vocês Que no meu condomínio Aqui no Rio de Janeiro A gente Separa o lixo O condomínio Pede para fazer A coleta seletiva Mas na hora Que o caminhão Passa Eu já observei Que os caras Jogam tudo Dentro do caminhão Mas jogam tudo Misturado E eu até me perguntei Ué, para que Que eu em casa Tenho que separar Vidro de plástico De papel Para o cara Pegar tudo E jogar dentro do lixo E o João falou Que é isso mesmo É exatamente isso O importante É você separar O material Que tem potencial Reciclável Esse material Pode ser o vidro Papel Plástico Se você misturar Eles todos Eu vou um pouco Mais longe Tem um vídeo De origem japonesa Chamada Bullshit Recycling Quer dizer A ignorância Exatamente Exatamente Prochetes Falando literalmente A bobeira reciclável Isso Que mostra Claramente Então Foi colocada Uma cesta De lixo grande Cheio de lixo Reciclável E os japoneses Pegavam E tinham que pegar Esse lixo E colocar No recipiente Adequado Bom Das 50 pessoas Que fizeram parte Dessa brincadeira Nenhuma Separou corretamente O lixo reciclável Falta educação Então Não É porque Quem vai Saber Como reciclar Isso É quem Depende Da reciclagem A galera da Adriana A galera da Adriana A galera da Adriana A galera que está na ponta Do processo Eles é que vão saber Se o papel É um papel Branco Se é um papel Impresso De um lado Só Se é o papel Impresso Dos dois lados Se é papel Jornal Se é papelão Se é papel É complexo Muito complexo Papel Só aí Você já falou 4 ou 5 Categorias Diferentes De papel Como vidro Vidro claro Vidro escuro Vidro escuro Tem o vidro marrom Vidro verde Tem a garrafa inteira A garrafa quebrada O caco de vidro Cada um deles O valor econômico O valor econômico É completamente diferente Então quem sabe fazer isto É o pessoal da ponta É o pessoal que vai receber Pela comercialização desse material Agora O que que pode ser reciclável A gente está falando de lixo reciclável O que que pode ser reciclável E o que que é reciclar Bom Vamos por partes Vamos começar O que que é reciclar Nas aulas que eu ministro Eu costumo fazer uma separação Entre reciclar e recuperar Reciclar seria reintroduzir No mesmo ciclo produtivo Ou seja Dá um exemplo Eu pego uma garrafa de pet Eu trituro essa garrafa de pet Fabrico o flake E esse flake Vai produzir Uma nova garrafa de pet O que que é flake Explica O flake é aquele pedacinho De plástico Ah, o pedacinho de plástico Aquele grãozinho Se chama flake Isso É assim Que vai gerar Que vai gerar A nova garrafa de pet Tá Recuperar Ela não volta Para o mesmo ciclo Tá Recuperar Ela volta Para um ciclo Diferente Tá Um exemplo típico Muitos plásticos Você não consegue Separar Adequadamente E não tem valor Comercial Elevado Então eu junto Esse material Com restos de papel Contaminado Materiais que tem Um poder calorífico Elevado E monto Uma coisa Chamada CDR Que é combustível Derivado de resíduos Este combustível Vai ser queimado E gerar energia Então eu estou Recuperando Eu estou recuperando Plásticos E dando destino Outra destinação Que não é a volta A cadeia Produtiva Exato Eu vou gerar Você vai gerar Uma outra história Uma outra No fundo É um outro produto E tem também A questão do reaproveitamento Sim Que causa uma confusão Também O reuso A gente pode pegar Usar o exemplo Da pet Que ela participou Um processo De transformação Física Química E tem o reaproveitamento Que a gente pega Essa garrafa pet E faz um vaso de flores Ou transforma Num brinquedo Também é uma questão Que causa muita dúvida Nas pessoas Eu conheci em Juru Juba Em Niterói Talvez você conheça Tem uma cooperativa lá De Que trabalha diretamente Com garrafas pet E eles fazem isso Eles transformam Transformam as garrafas Em banco Em cadeira Em vaso Tem Tem Roupa É Roupa de pet É Com o que João Perdão Roupa de pet É assim É uma malha maravilhosa Na Rocinha Tem uma ONG Que trabalha com meninas Ligadas à moda E trabalham com vestidos de pet É um negócio sensacional Espetacular Não E cada artista Que você não faz ideia Não Tem um trabalho muito Agora É Essa galera da ponta Entende Do que é que é necessário fazer Para que o lixo seja Separado Como é que eles Foram Ensinados Eu posso dizer isso É a vida É a prática É a necessidade É um mix disso tudo E por que é que nós Não podemos Começar a sugerir Ao poder público Que as escolas Passem a ter Esse tipo de aprendizado Criar uma cultura A cultura da reciclagem Ela deve ser Incentivada Inclusive já Através da educação ambiental Que é parte Da política Nacional De ensino Já faz parte Das políticas públicas De ensino A inserção da reciclagem De forma transversal Em todo o seu Em todo o seu Quadro Em todo o seu conjunto De matérias Ele já existe É que a diferença Quando a gente fala Do catador Ou da Eu gostei do nome Que você usou É operador Operador ambiental Operador ambiental Eu gostei Gostei mesmo Fica mais bonito Não Mas é legal Mas é Porque no fundo É o que ele é É verdade Então o que acontece Eles tem um feeling Totalmente diferente Porque eles tem a noção Do dia a dia Do mercado E eles sabem Não apenas Diagnosticar Se aquele papel Serve ou não Pelo feeling Pelo sentimento Da venda E do dia a dia Lá botando naquilo Como também O que o mercado Está comprando É ele sabe Quem paga mais Pelo que Exatamente Tem catador Que já trabalhou Com PET Já trabalhou Com alumínio Hoje está vindo Em cima do plástico Filme E do PAD Porque junto Os dois Não apenas gera O resíduo Para virar combustível Mas também Pode ser transformado Em um outro material Dentro da própria Dentro do próprio Dentro dos próprios plásticos Então Tudo isso Leva a ser Um ensinamento Que é muito difícil De você transmitir Isso numa escola É óbvio Que você Tem como transmitir Uma boa parte Sim Porém Essa sensibilidade Nem a gente Com anos de prática Teórica Acadêmica Às vezes consegue Vislumbrar E consegue Ele vai ter mais Com certeza Ele vai saber Se aquele papel Ou não Ele vai poder Só de tocar Eu percebo Eu faria Fala João Fala Eu faria ainda Uma divisão Em duas partes De educação ambiental Seria uma parte Voltada Para o ponto Crucial Que já foi tocado Já foi abordado Aqui Que é A conscientização Da população Para efetuar A segregação Na fonte Isso é Isso é fundamental Sem isso A reciclagem Vai ter um custo Muito mais elevado Uma eficiência Muito menor Então essa primeira parte Essa primeira parte Então vai fazer com que O cidadão comum Entenda a necessidade De fazer a sua separação Em casa Em casa Em casa Em casa E o que não é reciclável Para o cara Sabe em casa Ah e tem alguns detalhes Por exemplo Aquele papelzinho De saco de amendoim Que é aquele papel Metalizado Metalizado Aquilo não vale nada Aquilo Não devia nem ser fabricado É Aquilo Exato Perfeito Perfeito Aquilo não devia nem ser fabricado A gente também produz Muito lixo inútil Exatamente Seria Ele não tem possibilidade De retorno Pelo menos conhecida ainda Tá E basicamente É resto de comida É o guardanapo Que você usou Para enxugar a gordura Da boca Esse guardanapo Ele já está contaminado Ele não vai mais Poder ser reutilizado Tá Papéis íntimos Você jamais vai poder usar Absorbente Papel higiênico Papel higiênico Gase Lenço de humedecido Então esse material É lixo É lixo Chamado lixo orgânico E aí no próximo bloco Eu quero saber Qual é a destinação Desse lixo Lixo E de onde surgiu O conceito De reciclagem A gente tem No próximo bloco Um vídeo também Muito legal Uma galera Que está fazendo Brinquedo Com lixo reciclável Então fica ligado A gente volta já já Com cabeça pra cima Voltamos com cabeça pra cima Eu quero voltar Agradecendo a você Que é semeador De boas novas Por confiar na gente E confiando na gente Ajudar a gente A fazer o que a gente faz Fazer os programas Que nós produzimos A programação toda Que está no ar Nos nossos três polos De produção Manaus Belém Rio de Janeiro Ela acontece Porque você ajuda Porque você acredita Porque você faz parte Porque você joga junto Isso é muito bacana Muito obrigado Muito obrigado Mesmo João Ficou uma dúvida Alguns telespectadores Estão perguntando Pra gente Aquela questão Do condomínio Que eu falei Do meu condomínio Que separa o lixo Mas vem o caminhão E coloca tudo Dentro do mesmo caminhão Não tem essa preocupação O caminhão Não é compartimentado E você falou É isso mesmo E aí a gente acabou Falando de outra coisa E não concluímos Então Vamos lá Nenhum de nós Sabe Reciclar Já ficou dito Aqui claramente Que a única pessoa É o O operador ambiental Que está na ponta É quem vai comercializar Ele sabe O que é que ele vai aproveitar Então Não tem o menor sentido Eu chegar E separar Dentro da minha casa O papel Porque eu não sei Qual o papel Que eu vou separar Eu não tenho ideia De Um papelão Reforçado E do papelão comum Eu não sei fazer Então Se eu fosse fazer Toda a separação Eu teria que ter Pelo menos Trinta recipientes Diferentes Ou seja Se você Pegar um recipiente Em casa Uma grande caixa De papelão Por exemplo E colocar Todos os recicláveis Lá dentro Todos os vidros Todos os plásticos Todos os papéis E deixar na Coleta lá Isso já resolve Já Isso é o ideal Isso já é o ideal Para Porque em primeiro lugar Barateia a coleta Você vai fazer Uma única coleta De recicláveis Em geral Em vez de você fazer Uma coleta Para vidro Uma coleta Para plástico Uma coleta Para papel Exatamente Ok Esclarecido Para confetar Em condomínios Que não tem isso Que tem no seu prédio A gente pode Separar em casa E colocar Num saco Transparente Porque a própria Empresa Que faz a coleta Seletiva Ela já vai saber Que aquilo ali É material reciclável Legal Outra dica boa É o escuro É o orgânico É o material úmido Ou seja Esse já é um código Entendido por quem Trabalha com lixo Justamente E a razão dele ser Transparente Foi o tipo de saco Lançado pela Conlurbe Com base no seguinte Já permite A quem vai fazer A coleta Olhar e ver Se realmente O que está lá dentro É reciclável Ou se já está Contaminado Por algum tipo De matéria orgânica E uma outra questão Rapidinho Antes da gente ver O vídeo que eu prometi Você falou Da embalagem Do amendoim Que não serve Para nada As empresas Elas são notificadas Quanto a esse tipo De questão As empresas São informadas Ó, esse saquinho De amendoim Que você fabrica Não serve Para nada Dá para você Fabricar outro Que a gente possa reciclar Não, infelizmente Não Infelizmente Não Esse é um processo É quer dizer Existe uma tentativa Do governo federal Através do Ministério Do Meio Ambiente De fazer um acordo Setorial A respeito De embalagens Tá Disse bem Tentativa Ah, uma tentativa Mas já está tramitando Alguma questão Já alguma lei Em instrução Não, ela tem origem Na 12.305 Que é a política nacional De resíduos fóreos É uma lei federal É Agora Ela é baseada E essa lei diz Para se fazer O acordo setorial Agora Entre Você Dizer que você Vai fazer O acordo setorial E você conseguir Reunir Todos os industriais E Cada um deles Tem o seu tipo De embalagem E você conseguir Fazer Que eles Cheguem a um consenso É difícil Vai ser Extremamente difícil E eu diria Na minha opinião Pessoal Que isso não vai Chegar a um bom termo Uma pena Isso vai Infelizmente Vai criar um novo Frankenstein Uma pena Bom Recicloteca No ponto Roda pra gente Vivi A recicloteca É um centro De informações Ambientais Criado Há mais de 25 Anos Por uma ONG Chamada Eco Marapendi A ONG Como o nome já diz Tem a ver com a Lagoa De Marapendi Que é o Último Remanescente De litoral Preservado Da cidade do Rio de Janeiro Na época No final dos anos 80 Um grupo de moradores Queria preservar Essa área Começou a pressionar O poder público Por mais leis E mais fiscalização Mas logo eles perceberam Que as pessoas Tinham que se envolver Na preservação E começaram a pensar Numa forma de envolver As pessoas Que causavam Problema de poluição Lixo, esgoto Numa solução Criaram então Um programa de coleta Seletiva Num condomínio Que deu muito certo Na época Ninguém fazia Coleta seletiva Praticamente E logo o condomínio Ao Lago Ficou sabendo Queria também Depois era uma empresa Uma escola Criaram então A partir daí Um centro de informações Que concentrava Todas as informações Sobre lixo Reciclagem Coleta seletiva E que as pessoas Podiam gratuitamente Pegar essas informações Daí que nasceu A recicloteca Uma brincadeira Com o nome Biblioteca da reciclagem E desde então A gente vem Colecionando Como uma biblioteca Livros, revistas Teses, monografias Hoje já são mais de 4 mil Disponíveis para consulta Pelas pessoas Mas fundamentalmente A gente vem Pesquisando Organizando E difundindo Informação Sobre lixo Reciclagem Coleta seletiva E meio ambiente Em geral Para que as pessoas Tenham aqui Uma fonte de pesquisa Para a sua escola Para a empresa Para as cidades Nosso público É muito variado Vai desde crianças Até pessoal Que está na pós-graduação Empresários Governantes Comerciantes Gente que quer Ter uma relação Melhor com o seu resíduo As pessoas que aqui Trabalham São consultores ambientais Nós somos pagos Para isso Mas temos também O programa de voluntariado Para que Quem quiser Aprender mais Sobre lixo Reciclagem E ajudar A divulgar isso Entre as pessoas Possa aqui Aprender um pouco mais O que eu acho O maior barato No brasileiro O que eu acho O maior barato No Brasil É que Quanto mais O país Sofre Com aqueles Que poderiam Estar Fazendo coisas Positivas Pelo país E estão apenas Se locupletando Do dinheiro público Quanto mais O país É vilipendiado Pelas pessoas Que estão No poder Desviando recursos Para os seus próprios Bolsos Para as suas famílias Se aproveitando Do poder Para ao invés De gerar oportunidades Eles estão só aproveitando Para criar oportunidades Para si mesmos Eu fico achando bacana Que coisas como essas Ainda acontecem No país da gente As pessoas ainda conseguem Criar As suas próprias Oportunidades As suas próprias Maneiras E possibilidades De estudar Aprender Passar Ensinamento Ajudar Isso é o mais Sensacional Do brasileiro É Essa Essa Eu não sei o que Que é isso Não sei se é uma Vibração positiva Osmar É bacana Isso é Totalmente Adverso Você vai Mundo afora Você estava falando Aqui Estava passando o vídeo Você falou Que barato isso É bom ver um negócio desse Muito legal Parabéns para a Miriam Que foi lá fazer a matéria Muito bacana Cara O que é feito com o lixo Que não pode ser reaproveitado Para onde vai Jogam no mar Jogam no rio O que esses caras estão fazendo Isso infelizmente acontece Não muito Infelizmente acontece Mas não é o certo O lixo Você tem A gente tem que sempre Pensar o seguinte Existe a reciclagem Que é uma forma Existe o tratamento Que você pode Tratar esses resíduos De alguma forma E existe A destinação Do resíduo Certos resíduos Tem que ser tratados Antes de serem destinados Por exemplo O lixo do hospital Ele deve ser tratado Inertizado E 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 Ser disposto Em algum Local Adequado E seguro Para o meio ambiente E para a sociedade Porque Nós já tivemos Infelizmente Na nossa história Diversos casos De doenças Que surgiram Por conta disso E que assolaram A A A Europa Da velha O velho mundo Como se falava E Por conta disso A destinação Ainda Quando eu digo Ainda Eu friso isso ainda Com ênfase Ainda é Na Na maioria das vezes Aterros sanitários No Brasil E em algumas partes Do mundo Também Por que? Eu queria que você aproveitasse E aprofundasse Essa questão De dizer para a gente Como é que anda Essa questão Da reciclagem Em outros lugares Do mundo Como é que O Brasil Em relação a outros lugares Isso é uma coisa Não Deixa eu interferir Deixa Claro Claro A situação atual Como eu falei No início do programa A reciclagem Ela é Principalmente Um aspecto Econômico Ninguém sai de casa Sem ter um fator Econômico Envolvendo ele É verdade Então qualquer atividade Ela tem Um patamar Que chama-se Limite econômico O que é que está acontecendo Hoje em termos mundiais Estados Unidos Alemanha Japão França Que fazia E praticam A reciclagem Num patamar Acima do limite Econômico Ou seja Os governos federais Subsidiam a atividade De reciclagem Estão num processo De involução Estão saindo Dos patamares De 30 34% De reciclagem Para cair Nos 20% De realidade Por que? Fatores econômicos Ou seja Reciclar O plástico E economizar O derivado De petróleo É muito mais caro Do que pegar O derivado De petróleo Reciclar o alumínio E economizar energia É muito mais caro Do que Produzir um alumínio novo E eles ainda não encontraram Uma fórmula capaz de Não há Ainda não há Essa economicidade Não há Depois de um determinado Teto Você Não tem Essa equação Não existe A equação Os números não Não batem Não fecha A conta não fecha E você tem O nosso lado Que são dos países Em desenvolvimento Em que nós estamos Abaixo Desse patamar Daquele patamar De 20 a 25% Então Nós ainda Temos que chegar A esse patamar Porque a nossa Equação econômica Ainda nos permite Elevar O percentual De reciclagem A nossa conta A nossa conta A nossa conta A nossa conta E ainda é Extremamente positiva Sob a ótica Da reciclagem Então você hoje No mundo Você tem Os dois caminhos Mas eu vou interferir De novo na resposta Que o meu amigo Osmar E a da Você perguntou do destino de lixo. Eu vou lançar um desafio aqui para o Cabeça para Cima. Para fazer um novo programa. Vamos. Chamado Geração de Energia a Partir de Resíduos Fólidos. Sim. É uma aplicação possível. É economicamente viável. Não só é possível, como é necessária e desejável. Quando ele falou que no Brasil nós jogamos o nosso lixo em aterros sanitários. Vamos mudar o termo de lixo, vamos mudar para rejeitos. Até tudo que é rejeito. Tudo que é rejeito. Tudo que não é que a gente não aproveita. A lei hoje em dia fala que deve ser levado apenas para aterros rejeitos. Só que a gente acaba levando tudo. Tudo, porque não há uma reciclagem ainda adequada. A gente não chegou a esses índices. Então, nós temos uma grande possibilidade. Nós, que teoricamente, além de nós termos um país ainda de cunham agrícola, nós ainda não sabemos fazer o aproveitamento de uma coisa chamada composto orgânico que é produzido com a fração orgânica do lixo. Isto seria, exemplos rápidos, a região cafeeira do leste de Minas Gerais. São Paulo, né? Não, Minas Gerais e Espírito Santo. A região de Manhuaçu, Manhua Merim, toda aquela região Espera Feliz, Alto Caparaó. Eles entopem a terra de calcário quando não precisava isso. Quando eles poderiam estar economizando e fazendo a reciclagem da fração orgânica do lixo deles e o composto orgânico e utilizar no lugar do calcário. E detalhe, no caso, o que ele está citando é a matéria orgânica bruta, não é a manufaturada. Não entenda a matéria orgânica, quando a gente fala da matéria orgânica, aquela que a gente tem, aquele resto de frango que você fritou dentro do frango. Sim, não, você já está falando de... Eu estou falando da casca, do alimento. Eu estou falando do material de vegetação que alguma parte você pode aproveitar, a cama de aviário. Todo esse material você pode fazer, transformar em... Porque surgiu, eu adoro esses nomes e números mágicos. Não, a gente faz composteira dentro de casa. Aí a pessoa chega, não, vou fazer, vou pegar um balte, vou furar, vou fazer, vou... A composteira. Começa a dar problema. Primeiro, tem temperatura adequada, jeito adequado, e não é todo o resíduo que você pode botar. Então não adianta achar que o resto do feijão que é azedor, você pode botar lá, porque não vai dar certo. Aquele feijão ali, infelizmente, é uma matéria orgânica, tem um poder calorífico bom, entre aspas, quando eu quero dizer bom, por quê? Porque ele, quando putrefa, quando ele decompõe, se decompõe num aterro sanitário, você gera gás, esse gás pode gerar energia, mas ele, para gerar energia, como a gente fala em waste to energy, ou então em RCD, ele tem que ser seco, ele tem que perder a sua umidade. O problema da matéria orgânica, que ela é ainda, no Brasil, é 50%, 55%, às vezes até mais em alguns locais, é matéria orgânica, é um mix de matérias orgânicas. Ou seja, nem a matéria orgânica é pura. Pura, e é esse material, pois é, esse material, aquela batata frita, que sobrou com óleo, então todo esse material, você, para fazer até alguma coisa, você tem que desidratar, aí você, quando desidrata, você vai gerar gás, esse gás você gera energia, esse material pode ficar seco, virar um briquete, e aí sim você pode gerar energia. Então, tem forma de aproveitamento, tem forma de aproveitamento, tem solução, tem. E esse é um papo com o próximo programa. Isso, porque é caro, ainda é caro, colocar isso à frente. A gente vai aprofundar isso, eu preciso fazer o meu último intervalo, e a gente volta para falar, rapidinho, do que a gente ainda não falou, se eu deixei de falar alguma coisa com vocês, e, tem música também, no próximo bloco. Fica ligado, a gente volta já já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra cima, não dá para falar tudo sobre o assunto, a gente está falando sobre reciclagem de lixo, é muita coisa para falar, vocês viram aí, que é muita coisa para falar, é um assunto importante, importante para nós, para a nossa sociedade, então a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente vai aprofundar algumas questões, que a gente precisa aprofundar. Então vou fazer com os meus queridos, Osmar, João e Adriana, três perguntinhas rápidas. Osmar, quanto o Brasil recicla? Dos 20% que o João disse, que a gente tem expectativamente, especulativamente, condições de reciclar, uns 3%. 3%. Quanto é que o Brasil precisaria reciclar, para ser um país eficiente em reciclagem? Os 20%. Os 20% do lixo, já seria... Só que só falam de 3% dos 20%. Dos 20%. Isso. Meu Deus. João, quais são os países que mais reciclam no mundo? Na ordem, Estados Unidos, Japão, Alemanha. depois vem, dentro dos países subdesenvolvidos, nós encabeçamos a lista que o Brasil disparado é um dos maiores recicladores. Olha que legal isso. Né? É. Legal. A gente está atrás do primeiro mundo. Atrás do primeiro mundo. Mas no terceiro mundo, a gente está na liderança. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito, mas muito à frente mesmo. É bacana isso. Adriana, a coleta seletiva no Brasil é eficiente? Ainda não. Ainda não é eficiente. O que pode melhorar? Ela pode melhorar justamente com projetos de educação ambiental, conscientização da população, divulgação das localidades, né? Que envolvam a dinâmica urbana e pequenas cidades e comunidades. com essa dinâmica justamente de veículos que possam entrar em comunidades, que possam passar em vielas. Ela precisa se adequar a essa dinâmica urbana. A nossa realidade, as cidades precisam se adaptar também, né? Um telespectador falou aqui, a gente falou muito das questões econômicas do lixo, da destinação do lixo, dessa questão de como aproveitá-lo da melhor maneira, mas que a gente se esqueceu de falar um pouco da natureza. Eu estava falando para vocês no break, eu estive em São Paulo recentemente trabalhando e fiquei apavorado passando ali na Marginal Pinheiros, olhando o Rio Tietê. Que tristeza, né? Volta a perguntar aqui, Rio. A natureza está... Pois é, nem é mais Rio, né? Não é mais Rio. A natureza sofre muito com essa questão do lixo, né? Rapidinho. Muito, muito. Em termos de focos potenciais poluidores, só na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 26 lugares já identificados e caracterizados como potencialmente poluidores. E essa poluição não se restringe especificamente ao solo, não. Ela vai ao lençol freático e aos rios do entorno. Ou seja, a gente já está acabando com a natureza de tudo, que é jeito. Toda. Com o lixo também. Com o lixo também. Bom, cabeça para cima, como sempre, quer fazer você pensar a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Hoje a gente falou sobre reciclagem do lixo. Muito obrigado, Osmar. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom aprender com vocês. Eu tenho certeza que a galera em casa aproveitou e ficou muito feliz com o que a gente conversou. Ou não ficou feliz e vai tomar providência. Sim. A respeito do que a gente falou aqui. Com certeza. Então, cabeça para cima está chegando ao final, mas antes, sempre tem boa música hoje, boa música mesmo. A gente tem a Priscila Alcântara cantando para a gente. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, e você? Tudo legal. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo cantar no Cabeça. Imagina, é um prazer estar aqui. É com você. É com você. Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai e me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas esconde o outro viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo tempo Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai e me esvazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou um ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo tempo Eu prefiro te ouvir E cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser Sou um ser humano, mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Selando um novo tempo, vivendo um novo tempo Eu prefiro te ouvir E cumprir Pelo chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim